Olá! Sejam bem-vindas ao nosso canal Cabelos Curtinhos. Você vai conhecer hoje cortes elegantes de cabelo curto feminino para mulheres mais 50 anos. Ficando até o final deste vídeo, você vai ganhar um presentinho especial para mulheres que amam cabelos curtinhos. Vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para ficar sempre atualizada das melhores tendências do momento. Comenta aí embaixo a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti